Hum, você pode não saber, mas muitos famosos do Brasil e do mundo lutam ou lutaram contra o mal de Parkinson. Uma doença incurável que, bom, faz com que muita gente tenha uma má qualidade de vida. Confira 20 famosos do Brasil e do mundo que sofrem e sofreram com o mal de Parkinson. Bloco Social, na Samba! Oi, gente! Vamos começar esse vídeo pelo cantor americano Alex Bundy, ele que é integrante da banda superfamosa entre os jovens The Calling. Em 2009, ele foi diagnosticado com Parkinson. Passou 10 anos sem cantar, mas lutou muito contra a doença e, em 2019, ele retornou, inclusive, ao Brasil para se sentir um vencedor e vitorioso. Em 2021, o repórter da Record TV, André Tau, emocionou o Brasil depois de revelarem uma reportagem emocionante para o Domingo Espetacular, que lutou em segredo durante anos contra a doença. Ele participou de uma pesquisa experimental nos Estados Unidos e, hoje, conseguiu controlar a doença para a felicidade de muita gente. Em 2020, o Brasil se despediu de um grande ator, Cecil Thierry. Ele brilhou em várias novelas, como Top Model e por aí vai. Pois é, mas o filho da Tônia Carreiro estava sofrendo há bastante tempo com o mal de Parkinson e, para os filhos, para a família, ele descansou. Não é nada fácil. Também em 2020, alguns boatos surgiram de que o cantor, Djavan, ídolo da MPB, estava sofrendo com o mal de Parkinson. Bom, a notícia viralizou e Djavan acabou dando explicações em vários programas de TV negando o assunto, negando que sofra de Parkinson. Mas, até hoje, vira e mexe, alguém comenta sobre esse assunto, sobre essa fofoca. Em 2018, o Brasil torceu e, infelizmente, se emocionou quando Dona Alda, a avó da Sasha, mãe da Xuxa, partiu. Ela tinha 81 anos de idade, sempre acompanhou a Xuxa para todos os lados, mas, infelizmente, seus últimos anos foram lutando contra o mal de Parkinson. Que saudade! Em 2015, o ator, compositor, cantor, Eduardo Ducec revelou que sofre do mal de Parkinson. E ele diz que o melhor remédio é a alegria para combater essa doença. Ele, nos últimos anos, se afastou um pouco da TV e muita gente continua torcendo, acreditando que ele vai voltar rapidinho. Em 2017, aos 98 anos de idade, uma das maiores recordistas de novelas no Brasil partiu. Eva Tudor tinha um sorriso maravilhoso. Era aquela tia que muita gente queria ter. E seus últimos anos foram sofrendo com o mal de Parkinson, mas ela entrou para a memória da nossa televisão. Ian Holmes fez O Senhor dos Anéis, Star Trek, bom, foram muitos filmes. Esse inglezinho conquistou o mundo e estava afastado do cinema e muita gente foi pego de surpresa quando ele faleceu em 2020, também vítima do mal de Parkinson, que fez com que ele se afastasse do cinema. Durante todos os anos 90, muita gente, muitos católicos, a imprensa mundial suspeitava que o Papa João Paulo II sofria do mal de Parkinson. Somente em 2001, a Igreja Católica revelou que sim, que ele sofria o mal de Parkinson. Ele faleceu em 2005, aos 84 anos, e é considerado um homem santo. O cantor estadunidense Johnny Cash também enfrentou a doença até morrer em setembro de 2003. A sua história foi tão difícil que acabou sendo retratada para o cinema no filme Johnny e June, um longa tão emocionante que acabou levando um Oscar. E sua lembrança com certeza está na cabeça de muitos fãs. A atriz estadunidense Katharine Hepburn foi indicada 12 vezes ao Oscar. Venceu por quatro ocasiões. Sua batalha, no entanto, não foi para se estabelecer no cinema. Foi contra o mal de Parkinson. Ela deixou um longo legado no cinema e partiu em 2003, mas entrou para a história. Nosso eterno Mark McFly, o Michael J. Fox, muita gente lembra, de volta para o futuro 1, 2 e 3. Quando tinha apenas 29 anos de idade, ele foi diagnosticado com o mal de Parkinson. E muita gente não entende como assim aquele espetacular ator fez realmente poucos filmes. A doença atrapalhou muito. Recentemente, uma notícia sobre Oz Osborne, roqueiro super conhecido, tomou conta das redes sociais. Ele adaptou toda sua mansão na Inglaterra com piso antiderrapante, com barras de sustentação para adaptar a doença. Ele está com 73 anos e continua lutando e acreditando que pode vencer a doença. Em 2014, o ator Ray Reynolds perdeu o pai, James Reynolds. Ele sofreu por 20 anos lutando contra o mal de Parkinson. O ator, inclusive, doa e pede doações para a instituição do Michael J. Fox, que luta, que tenta descobrir as causas dessa doença. Em 2021, o Brasil chorou a morte do ator Paulo José. Ele, com mais de 80 anos, lutou durante muito tempo contra a doença. Muita gente até achava que o ator tinha falecido. Na verdade, ele estava em casa, lutando e acreditando que podia melhorar. Gravou várias grandes novelas e filmes da história da cultura brasileira. Em 2014, o México, o Brasil, a América Latina e o Porquê Não o Mundo choraram a perda de Roberto Bolanhos, o Chaves, o Chapolin e vários outros superpersonagens. Pois é, Bolanhos sofreu nos últimos anos de sua vida contra o mal de Parkinson, mas continuava ali, guerreiro acreditando e sempre muito feliz. Robin Williams também sofreu com a doença, mas o público não sabia. Somente quando faleceu é que sua esposa revelou à imprensa e aos fãs que o ator lutava contra a depressão, contra o alcoolismo e foi determinante. Ele foi diagnosticado com o mal de Parkinson e, infelizmente, perdeu a vontade de viver. Um dos maiores pintores, artistas da história, Salvador Dalí, também sofreu com o difícil dia a dia da doença, o dia a dia do mal de Parkinson. O pintor espanhol acabou perdendo a batalha em janeiro de 1989 contra a doença, mas é um daqueles artistas que perderam a batalha e venceram a luta da vida. Já aqui no Brasil, a gente chorou a perda da atriz Suzana Faine, de 89 anos de idade. Ela que fez top model, muitas novelas emocionantes, sofreu nos últimos anos internada com o mal de Parkinson, mas como ela e outros, vão entrar para a história, para a nossa memória cultural. E aí, gostou do vídeo? Não esquece, curte, comenta, compartilha, compartilha para todo mundo. Vamos enfrentar o mal de Parkinson. Se você puder, doa para essas instituições que cuidam dessas pessoas. Bloco Social, um beijão, tchau, tchau.